E aí, galerinha! Vou mostrar pra vocês aí mais um skin aí de Bardock, agora ele como Super Saiyajin nível 3! Bem bacana também, ele continua com a faixa aí na cabeça, o cabelo... E aí? E aí? E aí? O que é isso? E é isso aí galera, beleza? Então, fui! Tchau!